Neste mês de fevereiro, 350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, a 415 quilômetros de Recife, vão começar o ano letivo de Casa Nova. A gente começa a ver outro mundo e a começar a se soltar mais e a falar mais com o público do que eles precisam. Marketing como administração e como aprender outras línguas para poder ir mais à frente. Um prédio com 5.600 metros quadrados, 12 salas de aula, laboratório, auditório, biblioteca e toda a infraestrutura necessária vai abrigar o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano na cidade. Nós estávamos com as nossas atividades em prédios, escolas municipais, cedidas pelo governo do município. Isso daqui é um prêmio maravilhoso para a gente. A gente vai ficar mais à vontade e desenvolver nossas atividades com mais motivação. Agora, a direção do campus, que já oferece formação de técnicos em logística e refrigeração, se mobiliza para criar outros cursos. A gente pretende agora abrir novos cursos, já que a gente vai ter mais espaço. Existe o planejamento do campus de a gente abrir o alicerciador em física, que já citei, no meio do ano, e também algumas engenharias. O Ministério da Educação já investiu 11 milhões e 700 mil reais na construção deste novo prédio do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui em Serra Talhada. E durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer vai assinar o repasse de mais 2 milhões e 100 mil reais, que serão usados para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus. Esse investimento faz parte de um plano do MEC para a expansão, adequação e modernização das instalações dos institutos federais, com orçamento de 250 milhões de reais para este ano. O Brasil tem hoje 41 institutos e centros federais de ensino técnico e tecnológico, com 644 unidades em todo o país. No campus de Serra Talhada, a maior parte dos investimentos já chegou. Agora, a cidade, conhecida como capital do chachado, quer se tornar também um polo educacional e dar aos jovens da região a chance de estudar e trabalhar sem ter de deixar a terra natal. Historicamente, os nossos estudantes saíam daqui para os grandes centros para estudar. Agora não. Todo aluno de Serra Talhada vai ter a oportunidade de se formar aqui, a nível de ensino técnico, de graduação e futuramente a nível de pós-graduação com a gente. Obrigado. Obrigado.